Galera, esses dias eu tava olhando os comentários e eis que me deparo com o comentário de um inscrito, o Clashon, que lhe mandou o seguinte comentário Hashtag Caçador de Mitos, é verdade que se colocar a bandida atrás do Mega Cavaleiro, ela dá o dash atrás dele e ela dá o dash infinito? E eu achei um mito interessante pra eu testar, então eu vou testar nesse vídeo E como eu tô vendo que vários de vocês estão pedindo pra eu testar mitos Mano, eu pergunto, será que vocês querem mesmo ver mais um episódio da série Caçador de Mitos aqui no canal? Se vocês querem, já deixa o like nesse vídeo pra eu saber, é muito importante isso Se vocês quiserem mesmo, já deixa o like e comenta o maior mito, a maior curiosidade que você tiver sobre qualquer carta do Clash Royale que eu vou aqui, testo em vídeo Então já comenta aí e deixa o like se você achar algum mito interessante pra eu ver mais facilmente Demora e se você não tá inscrito, se inscreva, como você vai saber que tem vídeo novo se você não fizer isso, né? Então, mano, outra coisa que eu prometi, a gente vai testar esse mito agora Só que eu vou abrir dois baús, um baú mágico, porque vocês bateram a meta de 3 mil likes no vídeo de ontem Mano, fechou o meu iPad, o que é isso? Galera, eu não sei porquê o meu iPad tá fechando sozinho Mas calma, como eu ia dizendo, vocês bateram a meta de 3 mil likes antes de meia-noite Então eu vou tá abrindo esse baú e vou abrir esse baú agora da missão Baú Gigante Vamos ver se a gente completa isso agora, a gente vai abrir esse baú A gente vai completar a missão de abrir baú, eu acho, exatamente Coleta a recompensa, zap da hora, zap da hora E já vem aqui, já abre baú gigante Gigante, lendário, lendário, não veio lendário, né? Agora bora abrir o baú mágico e testar esse mito agora Não fecha, jogo, não fecha Então beleza, galera, vamos abrir essa oferta, a oferta do meio Porque eu li os comentários e a maioria dos comentários queria que abrisse a oferta do meio Então vamos abrir essa daqui Olha só, processo completo Vamos abrir e ver se vem lendária nessa loucura Tomara que sim, né? Tomara que sim O que aconteceu agora, galera? Travou o jogo Mano, que isso, galera? Eu voltei aqui pro jogo e agora não tem mais o baú O baú fechou, sumiu, o jogo fecha sozinho E aí eu sei que o baú abriu Porque olha minhas gemas e olha meu ouro Aumentou Só que eu não sei se ganhei lendária Eu não sei, eu queria ver o baú, mano Eu queria ver o baú porque eu comprei o baú E eu queria ver o que tinha o baú, mano Aí eu não consigo saber Porque eu não lembro as caras lendárias que eu tinha Ó, eu sei que Spark dá pra upar Mas eu não lembro, sinceramente Mas acho que não veio lendária não, né? Nossa, mas que raiva de fechar o jogo do nada, mano Que nada a ver, mano Supercell Que isso, mano? Fechou o jogo do nada? E bom, já que o jogo trollou a gente, mano Vamos ver aqui esse mito aqui que foi mandado pelo Clash 1 Pra ver o que acontece com a bandida Mas me desculpem de verdade, mano Não tem nada que eu possa fazer O jogo, eu abro o baú Aí antes de começar a ver as cartas O jogo fecha sozinho E quando eu volto não tem mais baú Só o ouro e as gemas que subiram Aí é complicado Brincadeira, né? Brincadeira, mas fazer o quê? Me desculpem, galera Não tem nada que eu possa fazer Mas vamos ver aqui o mito da bandida Eu vou colocar o Meca-Cavaleiro E olha, vai dar o dash atrás do Meca-Cavaleiro Olha só, olha o que acontece Ele pula, então A gente tem que fazer um pouco diferente esse mito A gente tem que fazer com ele na torre Pra ele não pular Quando ele estiver na torre Colado na torre A bandida vai ir atrás E ver o que acontece Porque aí não dá pra testar esse mito Porque a bandida já passa por baixo A gente pode até pensar nisso Então vamos pra próxima vez Vou colocar o Meca-Cavaleiro de novo E olha só no que vai dar Depois eu testei De umas maneiras diferentes Que vocês vão ver aqui no final Olha, olha o que acontece Agora ele chega na torre Demorou Agora a bandida vai dar o dash Será que ele fica travada Atrás Ela fica travada Atrás do Meca-Cavaleiro Vamos descobrir agora Olha só Atravessa de Atravessou Atravessou E parece que voltou Atrás do Meca-Cavaleiro Ela bateu na torre Atravessou ele no meio Voltou pra trás dele Aí deu a volta E aí sim Muito estranho Ela não fica Dash infinito Ela atravessa Parece que atravessa O corpo do Meca-Cavaleiro E depois volta Muito estranho Agora eu testei com o gigante Olha só com o gigante Agora vamos ver o que acontece Quando o gigante Está à frente da bandida E não o Meca-Cavaleiro Pra isso eu coloquei Um cavaleiro do outro lado Pra bandida poder atingir E o gigante Na frente da bandida Olha só o que a bandida faz Ela Atravessa o gigante No meio Não fica travada Ia ser muito louco Fica travada Tentando naquela corrida Tentando aí Passar o gigante Mas não acontece Ela atravessa o gigante No meio E pro final Eu decidi testar Se ela consegue passar Duas tropas O gigante E o esqueleto gigante Juntos Vamos ver Olha só Eu esperei começar O tempo de ele ser duplo Coloquei em fila O gigante O esqueleto gigante E vamos ver se a bandida Com foco na torre Ela consegue atravessar Essas duas tropas Que são gigantes E ver se ela atravessa No meio Olha só Prestem atenção Agora Atravessou Todo mundo Então mano Tá provado Que o mito Que o Clashon mandou Na verdade É um mito Não é uma verdade Porque a bandida Não fica travada Nas costas Do meio Cavaleiro Do gigante Nem do esqueleto gigante Podia testar Com o gigante Real Não ia acontecer Nada Demorou Então é isso Galera Tô meio triste Porque na verdade Foi triste Que meu baú Meu baú mágico Sumiu Desapareceu O jogo Decidiu Sumir Com o baú mágico Mas Não tem problema Me desculpem Eu sei que vocês queriam ver A abertura do baú mágico Mas depois virão outras aberturas Demorou? Tamo junto Até a próxima Falou Eu sei que vocês queriam ver Eu sei que vocês queriam ver